Vamos que vamos, aí é DJ Jedi E brechá é aço toda vida Não é segredo e nunca foi Para de caô, tu não é meu namorado Para de caô, tu não é meu namorado Pai vai te levar no ar no beck don't Tu só foi o pet, um lanche da pedrugada Tu só foi o pet, um lanche da pedrugada Tu só foi o pet, um lanche da pedrugada Para de caô, tu não é meu namorado Para de caô, tu não é meu namorado Para de beber, tá fazendo mal Para de beber, tá fazendo mal Toda vez que eu fico louco, dá mó tesão no meu pão Toda vez que eu fico louco, dá mó tesão no meu pão Para de beber, tá fazendo mal Vamo que vamo, vamo que vamo, aí é DJ Jedi E brechá é aço toda vida, não é segredo e nunca foi Para de caô, tu não é meu namorado Pai vai te levar lá no McDonald's, tudo que quiser Tu só foi o pet, um lanche da madrugada Tu só foi o pet, um lanche da madrugada Tu só foi o pet, um lanche da madrugada Para de caô, tu não é meu namorado Para de beber, tá fazendo nada Para de beber, tá fazendo nada Toda vez que eu fico louco, eu vou dar mó tesão Eu sou uma braba Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo Vamo que vamo, vamo que vamo que vamo